Apesar da pressão, o esquema funciona, mas não por muito tempo. Vamos nos colocar na camisa do visitante. Apesar de toda a tensão, um descuido e tá lá. Gol, o primeiro de Jadson na partida. O menino é baixinho, miudinho, mas bobeou. Olha aí, de novo ele, 2x0, Atlético Paranaense. Porque o mineiro, que combinou não dar muito espaço, uai, deixou a Lambaía colocar a bola de jeito pra Washington fazer o que ele mais gosta. 3x0. Na falta de jeito melhor pra segurá-los, falta neles. E nem isso resolve. Jadson foi lá e fez o terceiro dele no jogo. 4x0 pro Atlético. Definitivamente, este não é o campeonato do Atlético Mineiro. O jogo, então, Márcio Michirica, que entrou no segundo tempo, fez tudo ao contrário. Primeiro, perdeu essa grande chance de diminuir o placar. E depois, o juiz viu que nem a súmula ele tinha assinado. Cartão amarelo pra ele. Isso é pra tirar qualquer goleiro fora do sério. Danley avisou o Washington, que acabou a farra dentro da área dele. Dito e feito. O goleirão perdeu a cabeça e pior, perdeu o jogo por 5x0. É, porque Denis Marques, que entrou no lugar de Dagoberto, fechou a goleada.